Precisa de uma solução prática e eficiente para gerir seus exames? Conheça o Cefaz.net, primeiro sistema nativo em nuvem, 100% online, para área de diagnóstico por imagem. Com o Cefaz.net, você sai na frente dos concorrentes e ainda gerencia seu centro médico ou odontológico de onde estiver. Além disso, conta com o que há de mais moderno em inteligência artificial para a criação de laudos e armazenamento de imagens na nuvem. Os resultados ficam disponíveis pelo app para o paciente e solicitante, economizando recursos e ajudando o meio ambiente. Não se preocupe mais com backups e servidores. Com o Cefaz.net, seu sistema estará sempre atualizado e com total segurança, graças à infraestrutura da Google Cloud Platform. Fale com de nossos consultores e saiba como a Cefaz pode facilitar a gestão da sua clínica.